Nosso decore está num apartamento lindíssimo, um projeto da arquiteta Vitória Fadu, com o oferecimento de castelo, móveis e decorações. Você confere agora o que é uma varanda integrada, quando feita, antes do apartamento ser entregue. Quer dizer, na obra, já abriram tudo e olha o resultado. É maravilhoso, tô vendo que a Vitória já está aqui, fazendo os detalhes finais. É arquiteta de projeto e de interiores. O interior compõe o projeto? Com certeza, dá o acabamento final. Eles andam juntos? 100%. A gente sempre começa o planejamento do projeto de arquitetura baseado em toda essa parte de interiores. Porque, querendo ou não, é a cereja do bolo, né? Então, eles caminham 100% juntos para um maior resultado, qualidade de espaço. Gente, isso aí é dica pra vocês. As pessoas, às vezes, ficam super ligadas só na questão do projeto, esquecem essa parte de interior e aí lá na frente falam, poxa, mas eu queria uma estante, eu queria um sofá. E não se pensou. Aqui, eu estava vendo você montando, por exemplo, essa... Eu não vou dizer que é uma estante, é um desenho, né? Que você montou. Qual que é essa ideia? A gente, na verdade, depois da integração, a estante foi o segundo partido de projeto, né? A gente quis trazer um home decorativo. Como a gente tinha essa integração total do ambiente, a ideia que ele realmente fosse uma peça de destaque pra trazer vida, trazer cor e dar esse acabamento final. Uma tela em branco que a gente ia detalhando e moldurando tudo pra trazer vida e lembranças, pra trazer realmente a sensação de casa e acolhimento pro apartamento. Ficou maravilhoso e atende o apartamento inteiro. Gente, vocês vão ver que o apartamento aqui, a gente tem o que seria num projeto original Sala e Living. Aqui nós temos a varanda, que você transformou num ambiente só. Foi, exatamente. A gente, retirando a porta, né? E um pedaço de alvenaria que tinha ali no canto, a gente trouxe essa integração total, otimizando os espaços. Então, a gente deixou o home aqui, tem o destaque da parede, mas ele é um ambiente um pouco mais separado do todo. Então, fica um canto mais reservado pra você assistir um filme, aproveitar no final de semana. E a varanda, o living que a gente trouxe pra varanda junto com o gourmet, próximo à sala de jantar, acaba ficando essa área mais social. Então, as pessoas sentam, conversam, sempre com a estante em plano de fundo. Gente, maravilhoso. Os móveis, a maioria deles é castelo, móveis e decorações. Excelente escolha. Essas cadeiras aqui, você sabe que essa cadeira aqui foi a que eu escolhi pra minha casa, né? Jura! Elas são divinas, né? Gente, ela chama a cadeira carioca? Acho que é. É isso mesmo. Na minha casa, eu coloquei ela toda no couro verde. Você que acompanhou o Magia da Obra, e se não acompanhou, vá até o nosso canal do YouTube, que lá a gente tem tudo. A gente tem essa cadeira no verde. E como fica diferente quando muda? Exatamente. Como é que é? Você que compôs essas cores com a palhinha? Foi. A gente, a decisão deles já era ter a cadeira de palha presente, porque eles amam palhar as peças com palha, né? Depois tem também o banco. E aí a gente quis trazer um pouco de cor. Como a gente tinha uma palheta neutra, né? Na parte do mobiliário, da estante. A gente trouxe cor para os objetos. E aí o verde já era uma escolha deles. A gente escolheu esse linho, né? Que é um linho mais grosso, essa cor mais escura. Então a gente brinca tanto com textura de tecido, quanto cor de tecido, para trazer mais vida ao ambiente. É isso aí, gente. Nada é por acaso. Quando você vê um ambiente lindo, harmônico, nada foi sem querer. E esse canto que você fez, você sabe que esse ambiente aqui desse living, eu adorei essa ideia que você trouxe de trazer o living para a varanda. Porque a gente acaba ficando na varanda. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha casa, eu acho que eu uso 99% do tempo a varanda. Com certeza. Então se eu tenho um living todo bacana lá dentro e algo que não seja tão agradável, a gente deixa de ficar no sofá, etc e tal. E a ideia foi sensacional. Aqui, sofá, mesa de centro, que você compôs super bem com o banco, esses bancos, tudo castelo. Tudo castelo. E o banco, assim, foi amor à primeira vista. Quando eles viram o banco, falaram, é isso. Porque a gente já tinha a história da palha, de ser uma questão muito sentimental, porque uma das peças que a gente já tinha para compor o ambiente era a cadeira de balanço, que é uma cadeira de família da nossa cliente. Então ela queria trazer ela. Então a gente buscou trazer o material, repetindo, em outros ambientes para contextualizar tudo. E aí o banco, amor à primeira vista, a gente já fez essa composição do jogo de mesa com o banquinho para dar um movimento aqui para ficar uma composição mais tradicional, de mesa e tudo. E trazer essa vida mesmo, né? E vocês trouxeram. Vem cá, vamos sentar aqui nesse cantinho. Bom, eu sou a mulher das plantas. Ah, é uma delícia, né? Nossa, isso aqui ficou maravilhoso, esse canto que você fez. Então conta para a gente, isso aqui é uma dica até importante para quem nos acompanha. Você, na hora que você tinha essa cadeira de balanço, você então trouxe outros elementos para compor, trazendo a palha, que foi o caso da cadeira carioca e do banco. Quer dizer, foi essa a intenção? Foi, porque a palha, ela está muito em alta, né? Hoje em dia, porque ela entra muito nessa questão dos materiais naturais. Então a gente já tinha esse material e ela vem como um valor sentimental, mas também ajuda a trazer leveza para o mobiliário. e compõe muito bem essa questão de compor os acabamentos. Então a gente tem o verde, a palha, a madeira, o couro, que são elementos naturais que acabam dando essa materialidade para o mobiliário. E esteticamente é uma coisa que a gente não tem nem que discutir, né? É um trabalho impecável, um acabamento lindo que acaba ficando compondo, né? Tudo de uma maneira geral e a gente consegue conectar um ambiente no outro, né? Então o ambiente de living com o banco de palha, a gente passa nas cadeiras também com a palha e chega no home também com a palha, fazendo essa conexão de um conceito, né? A gente sempre cria um conceito inicial de projeto, né? Um mood board de materiais e acabamentos e a gente tenta repetir ele ao longo dos ambientes para realmente unificar os ambientes. E você foi de... Nossa, você foi muito feliz na tua escolha, porque o verde que você escolheu com a planta, com a madeira, com a palha, todos que traz essa coisa dos elementos naturais. Agora conta uma coisa pra mim, eu tô vendo essa mesa aqui linda, explica pra gente, conta pra gente como é que você fez essa escolha? Porque aqui você tem uma mesa super clarinha e às vezes a pessoa quando olha, fala, nossa, meu Deus, que verão, né? É terra suja demais, pra gente poder entender e até ajudar quem tá nos acompanhando, como é que é essa escolha? A gente optou pela laca, né? Continuando essa questão da composição dos materiais, então a gente queria realmente que o ambiente de sala de jantar fosse mais leve e aí a opção, laca, que medo, vai estragar, não vai estragar, como que funciona? O legal dessa mesa é que ela tem o tampo de vidro, que é também, né, laqueado da mesma cor dessa base. Então, a questão de manutenção, limpeza, inclusive, sendo sala de jantar, a gente tem esse benefício de manter a superfície sempre limpa, fácil de limpar, você faça sempre um pano, né, pra higienizar mesmo, mas ela sendo clara, você consegue ver se tá mais sujo ou não, porque o pó de ribeirão acaba aparecendo em todos os lugares, mas ela não fica, não entra como uma peça de cuidado mais difícil, por ser clara, muito pelo contrário, ela ajuda nessa questão e a facilidade de manutenção e limpeza de uma peça dessa é inconfundível, né? Então, quer dizer, quer partir pro claro, pode partir sem medo. Sem medo nenhum. Fácil de higienizar, fácil de manter e esteticamente super clean. Traz uma leveza, né? Esse ribeirão muito quente e tudo, a gente às vezes precisa de algumas coisas que são um pouco mais leves pra dar uma equilibrada. Com certeza. Agora, o aparador atrás do sofá, fala pra gente desse conceito. Ele é só funcional ou existe aí uma razão de conceito também? É, eu acho que ele entra muito na funcionalidade, porque ele é o apoio, né? Da sala de jantar, de repente vai servir um jantar, ele é uma peça de apoio. Mas no dia a dia, além de esteticamente ele emoldurar, né? O sofá, dar um acabamento no sofá, a gente consegue trazer peças decorativas pra ele. Então, além de estético, ele é muito funcional no dia a dia, mas ele ajuda a emoldurar esse ambiente e ficar, né? Mais, fazer mais vida também de novo com a decoração mesmo. Agora, gente, olha o visual geral de isso aqui. O que é isso? Que moldura! Vamos vir aqui nesse canto pra gente ter um olhar geral. Quando a gente chega aqui, Vitória, você trouxe aqui uma varanda, isso era uma varanda no projeto original. E como que você conseguiu esse efeito? Bom, a construtora entrega o apartamento com a porta, né? Só que eles já entregaram nivelada a varanda. Então, isso já foi um benefício, né? A gente já usou isso como um benefício pro projeto. Retiramos o cachilho, ele já era na altura aqui da viga mesmo e a gente acabou tirando um pedaço de parede que tinha ali. Então, a gente fez essa demolição justamente pra enquadrar essa varanda nesse ambiente de estar. E aí, o resultado é essa vista maravilhosa que acaba ficando um quadro, né? Bem moldurado aí e trazendo toda essa luz, esse verde, ainda mais contato, né? Com a natureza e o externo e aumentando a qualidade do ambiente interno. Maravilhoso! Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Projeto de arquitetura, projeto de interiores. Ficou maravilhoso e obrigada por nos receber. Obrigada a vocês pelo prazer de estar aí mostrando o nosso projeto e principalmente os móveis da Castelo. É isso aí, querida. Super obrigada. E fica aí os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações que trouxe parte grande dessa mobília que você confere nesse projeto lindíssimo. e mais informações sobre a Castelo Móveis e Decorações sobre toda essa mobília é na Avenida Presidente Castelo Branco número 12. O쩍 o que Amém